Olá, sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para o segundo ano do Colégio Emmaus. Lembre-se de seguir todas as orientações, procurando um lugar bem tranquilo e limpinho para vocês assistirem às videoaulas e realizarem as suas atividades. Lembre-se também de estar sempre observando e ficar atento a tudo o que for falado em nossas videoaulas. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a aula de hoje. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais esta videoaula. E eu peço ao Senhor que venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa chamada? Diga presente a hora que eu disser seu nome. Hoje falaremos de singular e plural. Você sabe o que é? Bom, singular e plural são as duas formas de flexão de número dos substantivos da língua portuguesa. Vamos aí ver alguns exemplos. Observe essas fotos. Bom, nós temos aí duas fotos. Agora, me ajudem a completar aí os espaços com os substantivos. Na primeira foto, aparece o que? Aparece um golfinho. Isso mesmo. E na segunda foto, aparece o que? Aparecem aí dois golfinhos. Então, observe. O substantivo golfinho indica um único animal desta espécie. Então, é um substantivo no singular, pois ele se refere a apenas um ser. E agora, o substantivo golfinhos indica mais de um único animal desta espécie. Então, o substantivo está no plural, pois se refere-se a dois seres ou mais. Então, o substantivo no singular é quando tem apenas um substantivo. E quando o substantivo fica no plural, é que tem dois ou mais substantivos. Vamos agora observar aqui, escrevendo o nome das figuras no singular e no plural. Então, o primeiro aí é o ovo. Então, o ovo está no singular. E se fosse mais de um ovo, fossem dois. Então, seriam os ovos. E agora, quando temos uma banana, vai ser a banana. Porque é somente uma banana. Então, a palavra fica no singular, a banana. E se tiver mais de uma banana, vão ser as bananas. Então, o substantivo, nós transformamos ele para o plural. Então, ele fica aí no plural como as bananas. E agora, o pêssego. Se for só um, vai ser o pêssego. O u fica no singular. E no plural, fica os pêssegos. E agora, a laranja. Quando for no singular, for uma só, vai ser a laranja. E quando for mais de uma, serão as laranjas. Então, vamos pegar o nosso livro de gramática e ortografia. Na página 116, queremos fazer algumas atividades para fixação aí, sobre singular e plural. Capítulo 12. Hora de gramática. Número do substantivo, que é o singular e plural. Você sabia? Leia as informações abaixo e fique bem informado sobre o que significa singular e plural das palavras. Singular, significa que queremos falar de uma pessoa só, ou uma coisa, ou um animal. Agora, quando está no plural, significa que queremos falar de duas ou mais pessoas, duas ou mais animais, ou dois ou mais coisas, né? Mais de uma. Então, colocamos as palavras aí no plural. Continuando na página 116. Veja a seguir exemplos de como formar o plural de algumas palavras. E complete os quadros com as informações que faltam. Então, nós temos aí algumas regrinhas sobre colocar algumas palavras no plural. A primeira. Para formar plural com as palavras terminadas em vogal, acrescentamos o S. Vocês lembram das vogais? A, E, I, I, O e U. Então, quando tivermos algumas palavras que, quando terminadas, elas estão em um vogal, né? Nas vogais, nós colocamos o S. Então, prestem atenção. Vamos fazer juntos aí essas atividades. Eu tenho aqui a palavra cachorro. Para eu colocar ela no plural, ela termina com vogal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar somente o S na palavra. Então, vai ficar cachorros. Agora, o telefone termina com a letra E. E a letra E é uma vogal. Então, vamos acrescentar o S no final da palavra. Então, telefone vai ficar telefones. E abacaxi vai ficar abacaxis. E caju vai ficar cajus. Vamos agora a página 117. Outra regrinha. Para formar plural com as palavras terminadas em R e Z, nós vamos, então, acrescentar o S. Então, prestem atenção no exemplo. A flor terminou com a letra R. Então, eu vou acrescentar o S no final. Então, a flor vai ficar as flores. E agora no o ator, como que vai ficar a palavra no plural? Vai ser os atores. E a atriz? As atrizes. E o rapaz? Os rapazes. A nós. As nozes. Então, quando for aí para colocar as palavras no plural, que elas são terminadas em R e Z, nós temos que acrescentar o S. Continuando na página 117. Para formar plural com as palavras terminadas em M, troca-se o M por NS. Então, o primeiro exemplo aqui é a palavra bombom. Ela termina em M. Então, quando for passar para o plural, eu vou tirar a letra M e acrescentar NS, que vai ficar bombons. Então, vamos fazer agora as próximas palavras. Então, relembrando aí, quando formos formar o plural com as palavras terminadas em M, trocaremos o M por NS. Na página agora 118. Para formar plural nas palavras terminadas com S no singular, e que possuem a sílaba tônica forte na penúltima ou antepenúltima sílaba, basta conservar o S. Então, dessa forma aí, não precisará de mudar a palavra. Prestem atenção. Eu tenho aqui um ônibus, está no singular, né? Eu estou falando de um ônibus. E quando eu falo 2, a palavra ônibus, como ela está a sílaba tônica forte aqui no O, né? Então, ela não vai mudar. Vai conservar o S. Então, eu tenho aqui um lápis. Se eu colocar no plural que eu tenho 13 lápis, não vou mudar a palavra, porque aqui tem a sílaba tônica. Agora, tênis, também não irá mudar. Continuará a palavra tênis. E o pires, também não vai mudar. Continuará pires. Continuando na página 118. Agora, para formar plural, com as palavras terminadas em ão, vamos substituir o ão por ãos, ães ou ães. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Eu tenho aqui a palavra pão. Transformando para o plural, será pães. Então, eu tirei o ão e coloquei o ães. E agora, o leão. Vou trocar e colocar o ães. Olha, leões. Órfão. Órfãos. Cristão. Cristãos. Botão. Botões. Irmão. Irmãos. Irmão. Vai ficar mãos. Tá? Então, essa aí, são quando trocamos, né? Colocamos as palavras do plural, terminadas em ão. Página 119. Para formar plural, com as palavras terminadas em A, L ou O, né? Tiramos o L e acrescentamos o Is. Em algumas palavras, também será necessário acrescentar o acento agudo. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. A, NEL. Termina em L. Então, eu fui, tirei o L, né? E acrescentei o Is. Só que aí, eu tive que acrescentar o acento agudo. Para formar anéis. De anel, né? Pro plural, anéis. E agora, o jornal. Como vocês acham aí que vai ser o plural de jornal? Vai ser JORNAIS. Esse não precisou de acrescentar o acento agudo. Pastel. Pastéis. O pastéis já precisou de acrescentar o acento agudo. Hospital. Hospi-tais. E avental. Aventais. Continuamos aí na página 119. Agora, vamos escrever à direita de cada palavra o singular dela. Então, eu tenho aí a palavra GRÃOS. GRÃOS está no plural. Qual seria o singular da palavra GRÃOS? É a palavra GRÃO. E BALÕES? BALÕES. CÃES. CÃO. CORES. COR. GIZES. GIZ. AMORES. AMOR. PASTÉES. PASTEL. Vamos para a página 120. ANZÓIS. Vou transformar em ANZÓ. CUPINS. CUPIM. SONS. SOM. PIRES. PIRES. VÍRUS. VÍRUS. ÚNIBUS. Ó, desculpa. URUBUS. URUBU. E SACIS. SACI. Tá? Então, vamos continuar na página 120. Agora, vocês têm que escolher quatro palavras no plural da atividade anterior e escrever uma frase, tá? Com cada uma delas. Só que na letra A, vocês vão ter que fazer uma frase perguntando. Na letra B, fazendo um pedido. Na letra C, expressando um sentimento. E na letra D, dando uma ordem. E tem uma dica aí, ó. Para escrever corretamente as frases, fique atento ao uso das letras maiúsculas e da pontuação mais adequada ao seu objetivo. Então, fazem a de vocês aí, que eu vou daqui a pouco mostrar a que eu fiz aqui. E vocês vejam se está corretamente aí. Já fizeram? Bom, na letra A, tá aqui uma frase para perguntar. Eu escolhi aqui, balões. E pus a frase. Você gosta de balões? Eu estou perguntando a vocês. Se vocês gostam de balões. Na letra B, é fazer um pedido. Eu escolhi aqui a palavra cães. Quem vai me ajudar a dar banho nos cães? Então, eu estou fazendo um pedido aí para alguém, né? Se você iria me ajudar a dar banho nos cães. Agora, expressando um sentimento. Vocês são os amores. Então, eu estou expressando um sentimento, né? De amor. Dar uma ordem. Venha agora pegar esses graus. Isto é dar uma ordem, tá? Então, ficou assim a atividade da página 120. Chegamos aí ao final, né? Da nossa aula de hoje. Vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Lá no livro de português, na página 129 e 130. Lá está falando sobre o singular e o plural, tá? Para vocês treinarem. E na próxima aula, eu vou fazer a correção. Então, um abraço bem apertado. Até a próxima aula. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo.